Em travessia, Brisa está caminhando pela rua. Quando se vira rapidamente, ela se assusta e questiona. — O que tu tá fazendo aqui, Ari? — O rapaz joga uma garrafa de bebida no chão e a quebra. Brisa vê a cena e volta a perguntar. — O que foi isso? Ari, tu tá bebendo? Bastante alterado, o rapaz solta. — Brisa, como tu podes se envolver com esse cara? Me diga, o que foi que aconteceu entre vocês dois? Brisa fica séria, se afastando pra trás, ela solta. — Tu bebeu, Ari. É melhor voltar pra casa e depois a gente conversa. A Ari começa a perder o controle e grita. — Tu é mesmo uma safada! — Ao ouvir isso, Brisa para de andar pra trás. Ela estufa o peito e rebate. — Eu não sou safada coisa nenhuma. Eu fui a trouxa de acreditar que o encostado feito tu fosse dar valor a uma mulher guerreira que eu sou. Ao ouvir isso, Ari perde a cabeça e avança sobre ela falando. — Eu vou te mostrar o encostado. — Brisa solta um grito de socorro e começa a correr, com Ari bem atrás dela. Nesse meio tempo, Otto acaba de desligar o celular e diz sozinho. — Isso foi um grito? — Não, é coisa da minha cabeça. — Espera. Mas se não for, parecia a voz da Brisa. — O rapaz fica visivelmente preocupado e volta pra onde estava conversando com ela. Ele começa a fazer o caminho da moça, até que chega no mesmo local onde Ari quebrou a garrafa. Preocupado, Otto se pergunta. — O que foi que aconteceu aqui? — Eu vou ligar pra Brisa. Ele liga uma, duas, três vezes e nada. Brisa não atende, já que está correndo da Ari. O rapaz está bêbado e meio zonzo. Ele não consegue acompanhar a ex-noiva. Brisa então consegue uma distância e se esconde. Respirando o fundo e muito ofegante, ela implora. — Ai meu Deus, eu preciso de ajuda. Meu celular, cadê meu celular? Tá aqui. Otto, Otto me ligou. Eu vou pedir ajuda. Ela liga pra Otto rapidamente. Ao atender, ele solta. — Brisa, onde você está? Eu estou te procurando. Tem umas coisas aqui. — O quê? Do outro lado, Brisa responde. — Ari está atrás de mim. Ele está bêbado. Ele surtou. Me ajuda, Otto. Desesperado, Otto diz. — Onde você está, Brisa? Me fala. Diz onde você está que eu chego aí. Brisa, então conta onde está. Otto não perde nenhum segundo e corre para o local na tentativa de salvar o seu grande amor. Tudo isso enquanto Ari caminha furioso. De repente, ele encontra a Brisa e fala. — Agora tu vai voltar a ser minha de novo. Brisa está correndo um grande perigo. E tudo depende do Otto chegar a tempo. Tudo isso acontece depois que Brisa tenta fugir com o Tonho para o Maranhão e não consegue. Ela começa a brigar na justiça pelo menino. Mas Ari, envenenado contra ela por sua mãe, Dona Núbia, passa a ter um sentimento ruim crescendo dentro de si. Principalmente porque ele acredita que Brisa o traiu com o Otto. A moça fica muito mal com tudo isso. Mas Otto a apoia de todas as formas que pode. Até que o seu sentimento por Brisa se torna grande demais e ele se declara para ela. — Brisa, a sua história com Ari acabou. Eu sei que você ainda está lutando pelo seu filho. — Mas e quanto a gente? — Eu te amo. Eu queria uma chance. Uma chance de te fazer feliz. Brisa fica tensa. Ela já sabia dos sentimentos de Otto, mas não esperava por isso. Então responde. — Escuta aqui, Otto. Eu gosto de tu. Mas agora não é o momento. Eu... Otto a interrompe e tasca um beijão nela. Brisa não resiste e apenas se entrega à paixão. Depois de um longo beijo, a moça volta ao seu normal e rebate. — Otto, eu sinto muito. Eu não posso ficar contigo assim. A minha cabeça, ela está no meu filho, nessa minha luta. Otto rebate. — Mas eu estou do seu lado. Eu posso te ajudar. Brisa sorri, mas comenta. — Eu sei que tu quer me ajudar, mas eu ainda estou machucada. Eu gosto de ti, mas... Nessa hora, Otto a interrompe e pede Brisa em casamento. Emocionado, o rapaz diz. — Eu gosto de você, Brisa. Eu não consigo te tirar da cabeça. Eu sei que você sabe disso. E sei também que você está passando por um momento difícil. Mas fica comigo. Brisa abre o sorriso, mas logo em seguida fecha a cara. Otto fica tenso com a reação dela. A moça se aproxima dele e diz. — Eu fico com você, Otto. Mas eu quero que você faça uma coisa para mim. Otto arregala os olhos e questiona. — Que coisa é essa? Me diz. Eu faço. Brisa respira fundo. Olha para os lados tentando garantir que não tem ninguém ouvindo. E chega bem perto do ouvido do rapaz e sussurra o seu pedido. Otto fica tenso a ouvir e fala. — O quê? — Brisa, eu não posso fazer isso. Você perdeu o juízo de vez. Firme, a Maranhense rebate. — Não, Otto. Se você quer ficar comigo, me prova. Eu posso contar com você. Me prova que você é diferente do Ari. Otto fica calado por algum tempo, o que deixa Brisa desconfortável. O problema é que como os dois estão conversando na rua, não percebe que em volta tem alguém ouvindo. Brisa não vê, mas Ari está por perto. O rapaz, olhando a situação, diz a si mesmo. — Bem que minha mãe me disse que esses dois estavam juntos. Agora eu tenho certeza. Olha só a intimidade desses dois. Isso é coisa antiga. E Brisa me criticando por conta de Kiara. Ari continua olhando muito tenso. Ele tenta justificar as suas ações usando o que está vendo de Brisa. Ari então abre uma garrafa de uísque e começa a beber. Mas enquanto é observado, Otto continua pensando no pedido de Brisa. A moça fica impaciente diante da dúvida e questiona. — Então, Otto, tu não vai fazer o que eu lhe pedi? Otto engole seco e quando se prepara para responder, recebe uma ligação do morete. Ao ver isso, Brisa diz. — Vai atender. Não se preocupa. Eu espero a tua resposta. Brisa vira as costas e sai. Otto faz o mesmo enquanto atende o telefone. Nessa hora, Ari fica ainda mais tenso e dá um gole na bebida. O rapaz começa a perder a cabeça e diz a si mesmo. — Isso não vai ficar assim. Eu vou dar um jeito de acabar com isso, Brisa. Eu vou dar um jeito de acabar com isso, Brisa. Você... Você vai ver. O canalha começa a perder o controle e sai de seu carro discretamente. Ele começa a andar na direção em que Brisa foi, de uma forma que não é visto por ela. Já a Brisa sorri sozinha enquanto se lembra do que o Otto lhe disse. Emocionada e visivelmente apaixonada, ela fala para si mesma. — Será que o Otto me ama de verdade? Será que eu ia ter pedido aquilo para ele? São tantas perguntas, meu Deus. Calma, Brisa. Você fez o certo. Você já caiu nas garras de um canalho uma vez. Otto vem sendo um cara legal, mas... A gente se conheceu de uma forma muito estranha. E ele pode não ser tão bonzinho assim. Mas bem que podia. Eu acho que eu estou gostando dele. Nessa hora, Brisa é surpreendida com a voz do Ari gritando. — Então é isso, Brisa. É isso que tu quer? Brisa se vira rapidamente. Ela se assusta e questiona. — O que tu tá fazendo aqui, Ari? O rapaz joga a garrafa no chão e quebra. Brisa vê a cena e volta a dizer. — O que foi isso? — Ari, tu estás bebendo. Bastante alterado, o rapaz solta. — Brisa, como tu pôde se envolver com esse cara? Me diga. — O que foi que aconteceu entre vocês dois? — Brisa fica séria. Se afastando pra trás, ela solta. — Tu bebeu, Ari. É melhor voltar pra casa. A gente conversa depois. Ari começa a perder o controle e grita. — Tô uma safada mesmo. Ao ouvir isso, Brisa para de andar pra trás, ela estufa o peito e rebate. — Eu não sou safada coisa nenhuma. Eu fui a trouxa de acreditar que o encostado feito tu fosse dar valor a uma mulher guerreira que eu sou. Ao ouvir isso, Ari perde a cabeça e avança sobre ela falando. — Eu vou te mostrar o encostado. Brisa solta um grito de socorro e começa a correr, com Ari bem atrás dela. Nesse meio tempo, Otto acaba de desligar o celular e diz sozinho. — Isso foi um grito na coisa da minha cabeça. — Espera, mas se não for, parecia a voz da Brisa. O rapaz fica visivelmente preocupado e volta pra onde estava conversando com a Brisa. Ele começa a fazer o caminho da moça, até chegar no mesmo local onde Ari quebrou a garrafa. Preocupado, Otto se pergunta. — O que foi que aconteceu aqui? — Eu vou ligar pra Brisa. Ele liga uma, duas, três vezes e nada. Brisa não atende, já que está correndo do Ari. O rapaz está bêbado e meio zonzo, então não consegue acompanhar a ex-noiva. Brisa então consegue uma distância e se esconde. Respirando fundo e muito ofegante, ela implora. — Meu Deus, eu preciso de ajuda. — Brisa, meu celular, meu celular, cadê? — Tá aqui. — Otto, Otto me ligou. Eu vou pedir ajuda pra ele. Ela liga pra Otto rapidamente. Ao atender, ele solta. — Brisa, onde você está? Eu estou te procurando. — Tem umas coisas aqui. — O quê? Do outro lado, Brisa responde. — Ari está atrás de mim. Ele está bêbado. Ele surtou. Me ajuda, Otto. Desesperado, Otto diz. — Onde você está, Brisa? Me diz. Diz onde você está que eu chego aí. — Brisa, então conta onde está. Otto não perde nenhum segundo e corre pro local na tentativa de salvar o seu grande amor. Tudo enquanto Ari caminha furioso. De repente, ele encontra Brisa e diz. — Agora tu vai voltar a ser minha de novo. Brisa está correndo um grande perigo e tudo depende do Otto chegar a tempo. Desesperada, a moça grita. — Sai daqui, Ari. Sai daqui. — Eu não quero mais nada com você. Furioso, Ari fala. — Agora tu vai voltar a ser minha. De qualquer jeito. Ari começa a agarrar a Brisa à força enquanto ela grita por socorro. Enquanto isso, bem perto deles, está Otto procurando desesperadamente pela sua amada. É aí que ele ouve os gritos e diz. — Brisa, ela está ali. Otto corre para salvar a moça e quando chega, vê a Ari tentando beijar a ex. O hacker perde a cabeça e dá um soco na cara do canalha. Ari cai no chão na hora. Brisa então corre para os braços do Otto, que ainda fala. — Nunca mais chega perto dela. — Você me ouviu? — Sem forças, Ari nem responde e só desmaia. Na sequência, Otto leva a Brisa pessoalmente até em casa. É aí que ele diz. — Bom, eu vou indo. Você está bem, né? Mas não quis chamar a polícia. Mas eu acho que aquele canalha não vai mais te atormentar. E emocionada, a Brisa agradece. — Eu não sei o que seria de mim sem você. Obrigada mesmo, de coração. Sorrindo, Otto solta. — Quando você me pediu ajuda, eu nunca senti tanto medo. Mas ainda bem que tudo deu certo. Se cuida. Otto vira as costas para sair, mas Brisa o segura pelo braço e diz. — Sim. Confuso, o rapaz se vira e repete. — Sim? Brisa confirma. — Sim, Otto. Eu aceito me casar contigo. Otto se enche de alegria. Ele tenta disfarçar a emoção de ouvir essas palavras vindas da boca da sua amada Brisa. Feliz, ele pergunta. — Você tem certeza? O meu pedido... Brisa interrompe e o beija apaixonadamente enquanto fala. — Eu te amo. Eu só não tinha percebido ainda. Esquece o que eu te disse antes. Apaixonados, eles se abraçam forte e ficam juntos. Bom, pessoal. Aqui na tela está aparecendo mais uma novidade bombástica. É só clicar para assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.